Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero encontrar todos bem e agora animados para essa proposta de robótica, hein? Na proposta anterior, nós trabalhamos de uma plataforma nova, é esta plataforma que nós estamos aqui, a plataforma coach.org e nós vamos dar continuidade aqui nessa plataforma. Eu já acessei o link de cada uma das turmas que está disponível lá no CEAP e, como eu disse para vocês, eu tinha me inscrito como um aluno, no caso, na turma A. Então, aqui está o meu nome e agora eu vou digitar aquela nossa palavra secreta, que também está nos arquivos de cada uma das turmas no CEAP. Então, as minhas palavras secretas são essas e eu vou entrar agora para começar a fazer a proposta para esta nossa quinzena de atividades. Então, na semana anterior, nós fizemos a atividade de número 6. Aqui, para mim, ela aparece já toda marcada porque eu realizei. Para esta nossa nova proposta, nós vamos fazer essa atividade de número 10. Então, vou iniciar e vou fazer algumas fases desta atividade para vocês acompanharem junto comigo. Então, vamos lá. Qual é a proposta aqui nesta fase? Nós vamos corrigir os erros de programação aqui nestes blocos. Ao invés de nós construirmos a programação, como nós fizemos na atividade anterior, nós vamos olhar os blocos e verificar se está tudo correto para ajudar a abelha a coletar néctar ou a coletar o seu mel. Então, vamos lá. Nesta primeira etapa, a programação descrita aqui coloca três blocos para avançar e um bloco para obter néctar. Vamos conferir aqui. Um, dois, três, quatro blocos para avançar e depois obter o néctar da flor. Porém, nós temos que trabalhar apenas com quatro blocos. Se nós colocarmos vários avanços, nós já vamos passar a quantidade. Então, vamos refazer esta programação. Jogamos toda ela fora. E para que nós evitemos de usar tantos blocos, lembra daquele comando, o repita várias vezes? Nós vamos utilizar ele agora. Então, nós vamos repetir quantas vezes o comando avance. Um, dois, três, quatro vezes. E então, obter o néctar da flor. Agora, temos os quatro blocos. Então, vamos lá. E continuamos. Aqui, novamente, temos que identificar o erro. Estamos com seis blocos e só podemos ter quatro blocos. A abelha precisaria avançar, coletar, obter o néctar, avançar e obter o néctar novamente. Esse é um padrão que nós podemos colocar dentro do comando. Repita, ao invés de fazer toda esta programação. Então, vamos novamente refazer ela, corrigir. Eu vou repetir quantas vezes? Uma, duas vezes. Quais comandos? O comando para avançar e o comando para obter o néctar. Então, vamos testar esta programação. Isso, e continuamos para a etapa seguinte. Vamos observar, então, aqui na etapa de número três. Quais são os erros? Avançou, obteve o néctar da flor, ela precisaria avançar novamente. Então, temos um errinho aqui. E depois que ela avançou, nós temos, então, que virar. Virar para qual lado? Para a direita. Sempre olhem a indicação aqui na setinha. Então, virou a direita, avançou e obter o néctar novamente. Então, vamos conferir. Avança, obtém o néctar, avança, vira a direita, avança e obtém o néctar. Prontinho. A partir daqui, então, vocês vão fazer até a etapa de número onze, essa proposta da fase dez. Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, eu e a professora Vanessa estamos aqui disponíveis para auxiliá-los. E é só nos chamar. Divirtam-se, aprendam bastante. E um grande e forte abraço em cada um de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.